Vou colocar a ranqueada aqui, eu tenho que ir solo, então agora bora lá É, eu vou ver se eu consigo fazer uma amizade aqui no fichar, tipo, eu tô jogando solo, fazer uma amizade com um inimigo meu Bora ver se nós conseguimos fazer essa amizade, né? Bora ver onde que eu vou cair Eu acho que eu vou cair lá pro meio dessas casinhas, lembrando galera, lembrando que vocês viram aí que tá ranqueada galera Tá ranqueada, então eu não posso perder ponto, foder eu posso, mas eu não quero Então bora lá, vai deixando aquele like galera, que é muito importante E o mais importante, o mais importante mesmo, que eu preciso de vocês no canal, que vocês inscrevam-se no canal E compartilhem o vídeo, que vai tá me ajudando muito também A gente já está com 200 e poucos inscritos Bora lá alcançar os 500, depois uns 1000, depois uns 10.000 Depois bora subindo, galera, bora subindo Nunca desisti, bora lá, hein Vou comentar aqui agora no máximo Galera, você que é novo, opa, pedidozão Opa Não quer amizade? Não quer amizade? Você não quer amizade? Hum, arrebentei a cabeça do... Você viu galera? Não quer amizade é assim, mano Não quer amizade, tem que arrebentar a cabeça Vem, a gente vai perto de mim e vai escutar Se não quiser amizade, eu meto o bala Até minha cabeça ficou até tonta Eu fiquei até tonta Eita, pega Nossa, eu morri Mano, eu morri Mas galera, bora ir outra Outra partida, a hora que eu entrar, eu volto com vocês Agora bora tentar não morrer, né Fica lá, aquela hora eu morri de burrice Praticamente assim, sabe Tipo Dava pra mim não morrer Então galera, bora bater 300 cards inscritos aí no canal Em vez de falar cards de like, bora fazer Batem 300 cards inscritos aí no canal Bora lá, bora lá, dale que dale Não, nada a ver, irmão Galera, eu ainda não consegui o jeito de fazer o webcam Quem viu um vídeo que eu lancei aí, mais pra trás Tente não rir aí Eu fiz o webcam aí, mas só que Tipo Aquela que eu fiz, galera Ficouzinho, pra jogar free party Todo mundo sabe que tem que colocar o dedo aqui Que o dedo passa Em cima da câmera do meu celular E tipo, eu tenho que fazer Eu tenho que achar um jeito, galera Para eu colocar uma câmera pegando meu rosto E eu tenho que achar um jeito de No editor Eu tenho que aprender Como colocar Aquela parte No vídeo, no editor É um trem louco, galera É um trem louco Vocês talvez não vão entender Eu explicando aqui, mas É um trem louco Não entendi foi nada Não tem ninguém aqui Opa Eu não quero Quero amigues 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 Quero ser migues Bora lá Miguinho 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 Espere ele ruxar lá Miguinho Vai ser miguinho Não, acho que o cara vai estar Coisas pra mim Não tô nem aí Eu acho que eu vou ruxar Eu não quero fazer amizade com esse cara não Esse cara com ela Sei lá Eu acho que está bem Aqui nessa casa Quero ser migues Mas Se atirar em mim Você vai ver Opa Temos um sinal bom Opa Conseguimos um amigues Vamos ver se você quer Só amizade mesmo Se esse cara quiser outra coisa Olha, não tá me batendo Não me bate Eu quero só amizade 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 Né meu filho Posso fazer amizade com esse cara aqui Mas qualquer coisa eu lasco Será que está lá em cima ainda? Eu peguei a arma Pensei que ele ia tirar a arma também Das costas, galera Não sei se você está aqui em cima Vem pra você ver Lasca outra panela no inimigo Eu lasco um tapão na sua cabeça Cadê esse cara? Não, acho que eu sei onde ele está Cadê meu amigo? Cadê meu amigo? Meu amiguinho 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 Cadê você, amiguinho? Amiguinho Amiguinho Opa, deixa eu mostrar para mim Amiguinho Amiguinho me abandonou, galera Opa, achei ele Amiguinho Cadê você Cadê você? Tá pra cá Ah Acho que achei meu amiguinho Amiguinho Achei meu amiguinho Achei meu amiguinho Estava sumido, amiguinho O que foi? Subi um tapão nesse cara Mas o foco desse vídeo, galera Não é ganhar, não é nada Não é ganhar ponta Fazer amigos E eu consegui Por enquanto ele está de boa Amiguinho 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 Ah, obrigado Amiguinho Nossa, me bateu Amiguinho Mas bateu sem querer Eu sei que bateu sem querer Vou dar um Tapa na bunda dele Eu vou tacar Eu vou tacar Eu vou tacar Só que eu vou tacar Eu vou tacar a gel Nunca Nunca na vida Agora eu e ele Contra a humanidade Depois eu subo um capo Que pau Bem na cabeça Tá pega O que foi, ô? Tá mal, hein? Quer levar um capão? Você quer levar um capão? Você quer? Quer? Ai, me deu kit Obrigado, cara Obrigado Se ele não tivesse me dado kit Tava quase dando um tapão Bem na cabeça dele Cadê? Opa Lá atrás, hein, amigos Opa, esse que era Você não vai me matar Eu sim Outro amiguinho Outro amiguinho Outro amiguinho não, hein Quero só um amiguinho Amiguinho, amiguinho Cadê o outro? Três amiguinho? Três amiguinho Ei, galera Conseguimos três amiguinho, hein Não vai comatei o outro amiguinho Três amiguinho agora, hein Um Será que tem um cara lá em cima? Vou subir lá em cima Três amiguinho, hein, galera Quem diria Vão conseguir um squash Nada Me vinga, me vinga, me vinga, me vinga Vou denunciar, me vinga Me vinga, meu amiguinho Me vinga, me vinga Boa, galera Me vinga, me vinga Boa Boa, amiguinho Me vinga Boa Boa Esse cara aí, meu amigo Galera Eu deixei até o joinha pra ele Eu denunciei ele Não, eu denunciei ele pra outro Sei lá Só sei que o outro Eu quis denunciar o outro, né Se eu denunciei ele Não tem nada também, não Mas pra mim é do joinha pra ele Nossa, galera O cara me traiu Nossa, galera Eu não tava fazendo Miniminu Nossa, mataram meu amiguinho Não, acho que eu só denunciei o outro Aí só tem jeito de me denunciar só uma vez É Pelo menos eu fiz uma amizade, né Uma amizade verdadeira Uma amizade de amor verdadeiro Uma amizade que eu nunca vou esquecer Uma amizade top Que eu fiz E uma amizade falsa Nesse vídeo teve duas amizades Uma amizade verdadeira e uma amizade falsa, galera Eu falo que o cara tava querendo me matar desde muito tempo Já queria me matar Eu quase que eu matei ele Tomei uma coisa lá na arma Mas, enfim Então esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele like E o mais importante, galera Inscreva-se no canal Compartilha esse vídeo com seus amigos Um abraço Valeu É nóis E até o próximo vídeo, hein Fui Tchau